E aí galera do canal Fichas para Três, como vocês estão? Aqui quem tá falando é o seu apresentador China! E hoje tô trazendo aqui pra vocês uma lista, pensaram que era de anime né? Só que não, não de animes, e sim hoje de games, de joguinhos eletrônicos! Trazendo uma lista aqui de jogos pra vocês, pra dar aquela diferenciada né? Não só ficar anime, pá, anime, pá, sempre dando aquela mudada, não ficar muito padrão! E hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns dos jogos do ano de 2020, isso mesmo! Vai ter aqueles grandões? Vai, mas não vamos dar foco somente a eles, vamos trazer outros que agradou uma boa parcela de um certo nicho de jogadores! Então, pra você que já é inscrito, já deixa o like, já compartilha o vídeo, e se tiver sugestão, deixa aí nos comentários! E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que tem bastante meme interessante lá! E não percam também as lives que o Dani e o Zangado ficam fazendo, e também o Chefe, que algumas vezes faz de Call of Duty Warzone, pessoal! É isso aí! E quem não é inscrito, já se inscreve e deixa, ativa o sininho também! E aproveita e deixa o like já também, todo mundo deixando o like pra apoiar o canal, por favor! Então vamos para o vídeo! Animal Crossing New Horizons Ele é um jogo eletrônico de simulação social, desenvolvido pela Nintendo Foi lançado em 20 de março de 2020 para a Nintendo Switch, sendo o quinto título da série Animal Crossing O gênero dele é um simulador de vida e um Education Simulation, ou uma simulação de educação Ele tem um modo para um jogador e um modo de multijogador Vamos lá! Ele começa em uma ilha deserta onde desembarcam 3 pessoas Você é uma delas e desenvolve um mundo virtual ao longo do tempo Desbloqueando novos locais e personagens Com o tempo, será possível desbloquear mais locais como o museu E personagens notáveis como Isabelle e Gulliver Esse é um jogo bem divertido de Nintendo Switch Se você está pensando em alguma coisa nova que não seja só Mario ou Zelda Ou um Super Smash Bros Pega aí um Animal Crossing de Nintendo que é bem da hora Vamos para o próximo! Doom Eternal Doom Eternal é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa desenvolvida pela ID Software E publicado pela Bethesda Softworks Ele foi lançado em 20 de março de 2020 Para Google Stadia, Microsoft Windows, Playstation 4 e Xbox One E também com previsão de lançamento para Nintendo Switch Mais tarde nesse mesmo ano Vamos lá! Os modos de jogo dele é um modo 1 jogador e um modo multijogador O jogo conta com um modo multijogador assimétrico chamado invasão No qual os jogadores podem se juntar a outras campanhas de um jogador lutando contra eles como demônios Este modo pode ser desativado por jogadores que desejam jogar o jogo solo Além da invasão, o jogo apresenta outros modos multiplayer padrão Para quem está procurando algum jogo nesse ano ainda bem divertido e sanguinolento Doom aí com a sua enorme e grande brutalidade do mundo dos jogos Que é bem divertida para se passar o tempo Vamos para o próximo! Final Fantasy VII Remake Ele é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Squarnix Ele foi lançado em 10 de abril de 2020 para Playstation 4 Com exclusividade temporária de um ano Então nesse ano aqui Só o Playstation 4 vai ter o privilégio de ficar com o Final Fantasy VII Remake Que é um excelentíssimo, excelentíssimo jogo Amado por um grande público Por ter um dos melhores bosses Um dos melhores bosses final que é o Sephiroth O gênero dele é um RPG eletrônico e um RPG japonês Vamos lá Ele é o remake que reconta a história do jogo original Seguindo Claude Strife Um ex-soldado da megacorporação Xinga Que se junta ao grupo ecoterrorista Avalanche Com o mercenário em sua luta Contra a empresa a qual está drenando a energia vital do planeta Gaia Realmente esse remake está lindíssimo de se jogar É um dos jogos que está para o final dessa geração Que agora que sai o PS5 O PS4 vai começar a parar Mas ainda vai ter uns jogos lançando com certeza Só que vai começar a parar já Mas esse Final Fantasy VII É um que recomendo muito para jogar agora no PS4 Próximo game Ghost of Tsushima Ele é um jogo eletrônico de ação Aventura desenvolvida pela Suckerpoint Productions E publicado pela Sony Interactive Entertainment Foi lançado em 17 de julho de 2020 Exclusivamente para PS4 Ele conta com um gênero de jogo eletrônico de stealth E claro com sua aventura e um pouquinho de ação Um pouquinho né Um pouquinho Os modos é para um jogador e um multijogador Ghost of Tsushima marca o retorno do estúdio Suckerpoint Da série Infamous Para quem não sabia Isso mesmo Aquela série clássica Clássica para caramba Do PS3 E que teve um jogo da série para PS4 Que foi o Infamous Second Song Ele foi ao PS4 para contar a saga de Jin Sakai Um samurai que precisou fazer escolhas difíceis Sobre honra, tradição e sua própria identidade Afim de combater a invasão do exército mongol A ilha de Tsushima Um jogo meu Excelentíssimo Excelentíssimo Muito bom de se jogar Como posso dizer Ele mistura um pouco de elementos de Dark Souls Ele pega os elementos de Infamous E traz até um elemento de Assassin's Creed No modo Stealth Para você que gosta muito de Samurai Meu É um jogo excelente Ele é um dos poucos jogos que Você tem um Um mundo aberto Que você não tem que ficar olhando aquela setinha Olhando para o minimapa Indicando onde você tem que seguir o caminho Não Nesse jogo você marca E você vê a direção do vento Claro Não é tipo Uau Tem que ser extremamente especialista Não É algo até que visível Meu É um jogo excelente Você pode perder cada minuto Você vai dar No mínimo 30 horas Só admirando a paisagem desse jogo Porque o estilo de gameplay dele É muito viciante também É um excelente jogo de PS4 Recomendo muito que vocês joguem Vamos para o próximo Hades Hades é um videogame de RPG De ação semelhante a um roguelike Desenvolvido e publicado pela Super Giant Games O jogo foi lançado para Microsoft Windows O jogo foi lançado para Microsoft Windows Mac OS e Nintendo Swift Em 17 de setembro de 2020 Após um lançamento de acesso antecipado em dezembro Ele teve o acesso lá em dezembro de 2018 O acesso antecipado e veio sair agora em 17 de setembro O gênero dele é um roguelike e um RPG eletrônico de ação Hades é um jogo eletrônico roguelike de RPG de ação Desenvolvido e publicado pela Super Giant Games Os jogadores controlam o Zagreus O filho de Hades Enquanto ele tenta escapar do submundo Para chegar ao Monte Olimpo Às vezes auxiliado por presentes dados a ele por outros olimpianos Tá aí um jogo bem diferente Que traz novamente aquela mitologia grega Um pouco disso Agora você tentando escapar do submundo Com um pouco mais de profundidade do submundo Não como só God of War Que também trouxe isso Só que a gente passava rapidinho até do submundo No God of War 1 Uma das fases mais difíceis que o público reclama pra caramba No 2 você passa até que tranquilo E agora aqui você tem uma pegada bem mais profunda do submundo E essa relação entre o filho de Hades e ele Vamos para o próximo E como não podia faltar É claro esse que Deixou o público extremamente dividido Ou era um ou era outro É claro que eu tô falando de The Last of Us Parte 2 Ele é um jogo eletrônico de ação-aventura Desenvolvida pela Nauri Dog E publicado pela Sony Territive Entertainment É o segundo jogo da franquia de The Last of Us E foi lançado em 19 de junho de 2020 Exclusivamente para PS4 Ele recebeu prêmios Que obviamente foi The Game Awards Para o jogo mais aguardado É isso aí Ambiente Ele é ambientado em 5 anos após os eventos de The Last of Us Que foi lançado em 2013 Para o PS3 Teve o seu remake Remake? Não, remake não Desculpe, me engano Ele teve um reboot Para o PS4 O jogador assume o papel de duas protagonistas Em um Estados Unidos pós-apocalipse Ele que busca Que busca por vingança Após um evento traumático Que não vamos contar Para quem não jogou Mas muitos já sabem E Abby Uma soldada Que se envolve em um conflito Entre uma milícia E um culto Esse é o game Que deixou o público Naquele sangue no zói esperando E quando lançou Todo o público do jogo Da franquia passada Se dividiu Ou eles eram Team L Ou Team Abby E se você quiser saber porquê Só jogando Porque esse jogo Conta com momentos Muito marcantes É um jogo Com uma história E trilha sonora Que Poxa Dá até um arrepio Só de falar Porque é um jogo Muito marcante Marcante mesmo Então é isso galera Vou ficando por aqui Você já está Para quem não infiltre Faz o Green Tchau